Agora uma denúncia grave de violência contra a mulher, envolvendo inclusive um atleta que já integrou a seleção brasileira de basquete. A ex-mulher do jogador Murilo Becker diz que foi agredida várias vezes por ele. Em um dos episódios, ela estaria com um filho de 10 meses no colo. Já a defesa do atleta nega as acusações. As marcas da violência não estão só no corpo. E essa dor vem a todo instante? A todo momento. Principalmente para eu ter que lembrar o que aconteceu aqui. Não estou tendo que parar um pouquinho? Você quer tomar uma água? Quero. Patrícia Pontes diz que viveu um pesadelo ao lado do ex-jogador de basquete Murilo Becker. Aí ele me agrediu com o Gabriel no colo. Como? Ele me deu um tapa no rosto. O ex-casal tem quadrigêmeos. Hoje eles estão com 7 anos. As crianças nasceram com paralisia cerebral. Doença que compromete os movimentos. Duas delas não conseguem andar. Patrícia e Murilo se conheceram em 2013, quando ela foi assistir a um jogo do atleta. Depois da partida, foram comemorar a vitória num bar com os amigos. E na outra semana, ele me chamou para ir no cinema. E ali, para mim, acho que eu nunca tive vergonha de falar. Mas no primeiro dia que eu vi, foi aquele amor à primeira vista. Ele é um homem muito bonito. Ele é alto. Ele chama muita atenção. Dois meses depois, já estavam noivos. Quando Murilo recebeu uma proposta de trabalho, se mudaram para Bauru, interior de São Paulo. A filha da Patrícia, a mais velha, de um relacionamento anterior, foi junto. Mas o Murilo também tinha o sonho de ser pai. Só que por conta de uma doença que compromete a fertilidade, a varicocele, o casal recorreu à fertilização in vitro. E aí, vocês conseguiram? De primeira. Sério? De primeira. A Patrícia fez até uma aposta com a equipe médica. Caso Murilo, que jogava fora do país no dia da inseminação, marcasse uma cesta de três pontos, esse seria o número de embriões implantados. Era improvável. Mas adivinha? Aconteceu. E aí, foram quatro? Três. Um dobrou. Tava tudo bem. A Patrícia disse que ele era um ótimo pai. Só que quando os bebês estavam ali com dez meses de idade, ela disse que viveu o primeiro episódio de agressão doméstica. O Gabriel tinha dez meses, que é este daqui. Ele teve uma meningite bacteriana, que resultou numa hidrocefalia. Então, foram 71 dias de hospital. Então, ele saiu um recém-nascido, sem nenhum movimento. Então, eu ficava muito com ele no colo. Muito, muito, muito. A Patrícia disse que o Murilo teria ficado irritado, porque ela tinha que dar muita atenção à criança. Aí, ele me agrediu com o Gabriel no colo. Como? Ele me deu um tapa no rosto, mas a mão dele é um pouquinho grande, né? Ele é forte. Eu caí para trás, mas eu não soltei. Uma babá presenciou, a babá da época, e ela só pegou o Gabriel do meu colo no chão e saiu com o Gabriel. E eu fiquei ali chorando, assustada. Com medo de ter de criar cinco filhos sozinha, ela perdoou o Murilo. Ele se desculpou, ele chorou, ele falou que ele perdeu a cabeça, que nunca mais ia acontecer isso. E eu acreditei. Aconteceu de novo? Aconteceu de novo. Quantas vezes? Casada, mais duas. Em uma destas, ela diz que precisou se defender com uma faca. Foi porque eu descobri mais uma traição dele, aí eu sentei para conversar com ele, falei que eu ia me separar, que eu não ia perdoar mais, e aí começou uma agressão onde eu fui para a cozinha e peguei a maior faca que nós tínhamos. Eu falei assim, encostar o dedo em mim, agora eu também te mato. A Patrícia, então, conta que chamou a polícia e o Murilo saiu de casa. Só que as brigas continuaram. Aí ele pegou meu braço e começou a trazer para trás. E eu estava presa, eu não conseguia tirar, e foi onde o Leonardo começou a gritar, você vai quebrar o braço da minha mãe. E aí ele soltou. A última e mais grave é a agressão, segundo a Patrícia. Aconteceu bem no dia dos pais. A gente veio até São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde tudo aconteceu, onde a Pathy mora com todos os filhos, para tentar trazer de novo essa cena que ela diz ter vivido na noite do dia dos pais. E foi exatamente nessa calçada que o pai dos filhos veio entregar os filhos para você. E o que aconteceu exatamente aqui? Você se lembra? Eu me recordo que eu estava aqui, ele parou o carro aqui, metade só da minha garagem para lá, e ele abriu o porta-mala para retirar a cadeira de roda. E foi onde, daqui eu perguntei por que ele realmente atrasou para entregar, e por que a namorada dele estava fazendo novamente na porta da minha casa. Murilo tinha levado cinco crianças para Porto Alegre, para passar o fim de semana com a família dele. O pai do ex-atleta está com câncer. E achei legal, e está tudo bem, e eu preciso descansar. Mas ele não voltou com os filhos no horário combinado. Também fazia parte do acordo que a namorada dele não tivesse contato com a Patrícia. Quando foi 11h10, eu liguei no celular dele. Óbvio que eu sabia que ele não ia atender, que ele nunca atendia. Exceto quando ele não está com a namorada. Patrícia resolveu ligar para a filha mais velha. Falei, filha, onde vocês estão? Eu escutei um grito, desliga esse celular agora. Ela falou, depois eu falo. Falei, não, você me fala onde está. Desligou. Patrícia imaginou que tivesse acontecido alguma coisa, um acidente. Mas alguns minutos depois, a filha mandou uma mensagem. Mãe, estamos na ponte. Eu corri, eu desci a escada, estava somente eu e a babá. Eu abri o portão da garagem e esperei. E aí aqui foi onde eu tomei o tênis. Veio dali para cá, né? E como ele é muito alto, muito forte, jogador de basquete, não preciso nem falar que a mira dele é boa, né? E aí eu tomei o primeiro aqui. A segunda agressão já foi logo ali na frente. Aí eu peguei, aqui ele tomou meu celular. E aqui eu comecei a discutir com ele que eu queria meu celular de volta. Foi a primeira queda e depois a briga foi para o meio da rua. Foi a hora que eu caí com o soco dele. A briga foi testemunhada pelas crianças. Elas desceram do carro, a Duda segurando a Maia e pedindo, gritando. Nisso a Duda jogou o celular dela também, porque ou ela conseguia segurar a filha, a irmã, ou ela conseguia também segurar o celular dela. Ela jogou o celular no chão e foi tentar impedir do pai continuar me batendo, já que eu já estava no chão. Antes de apagar completamente, a Patrícia diz que tentou registrar a agressão com o celular dela. Só que na hora que ele ia foi jogar o segundo tênis, eu tive a reação de pegar o celular do bolso. E mostrei. Falei, eu tô gravando. Gravei desde o começo. Jogue. Ele jogou, mas assim, pegou bem de raspão o segundo. Não me machucou. Mas aí ele veio para cima de mim e pegou o meu celular. E aí o aparelho ficou assim, completamente destruído. No mesmo dia, a Patrícia foi para a delegacia. Os policiais a levaram para o hospital. Ela precisou passar por algumas cirurgias. Ainda o maxilar tá quebrado, então entortou um pouco. Isso mais ou menos vão ser oito meses para corrigir. Eu ainda tô com dente e gengiva e céu da boca com pontos. Então, tem pontos em todos os dentes que estão segurando. Eu tiro dia nove. Daqui três meses, tem umas resinas segurando também, que eu fiz enxerto, tanto de dente quanto de membrana. Quando a gente ouve a sua voz, a gente sente que você parece ser forte. Parece enfrentar com essa... É, mas não sou toda essa fortaleza, não. Não sou. Tô longe de ser. Só falta de opção. Podemos parar um pouquinho? Você quer tomar mágoa? Quero. A namorada do Murilo, segundo a Patrícia, também viu a agressão sem fazer nada. Na delegacia, ela contou aos policiais uma outra versão. Eles foram depor e falaram que foi ela que me bateu. E ela aceitou isso. Ela aceitou dizer que foi ela que tava brigando comigo. E que ele só veio pra separar. E que, sem querer, a mão dele bateu no meu rosto e quebrou meu maxilão. Pra ela, essa foi uma tentativa de esconder um histórico de violência. Ele é uma pessoa violenta. Ele é uma pessoa agressiva. Sempre foi. Não somente comigo. A ignorância do trânsito aí, ó. Em abril de 2015, o jogador se envolveu em uma briga de trânsito, que foi flagrada por outro motorista. A ignorância do trânsito aí. Nas imagens, Murilo para o carro, desce e briga com o idoso. Completamente descontrolado, o atleta ainda dá cabeçadas e empurra o homem. Entra lá! Entra lá, p***! Entra lá! Entra lá, se não vou te pegar! Patrícia decidiu expor os episódios de violência que diz ter sofrido. Eu procurei pela mídia. Eu procurei expor. Mas eu só procurei porque tem diversos boletins de ocorrência atrás disso. E que nunca foi pra frente. Entramos em contato com a defesa do Murilo. Os advogados disseram em nota que em um momento oportuno ele vai se pronunciar. Também negaram a agressão. Pathy, dá pra ver ali, ó, que por mais que não caiba no teu braço, tá assim, tudo debaixo da tua asa. Como sempre. E continua. Todos. E continua. E vai continuar sempre. É a razão de eu levantar todos os dias da minha cama. É a razão que me faz ter força. Sendo de verdade ou não. E é a razão que eu tô em pé e que eu vou lutar pelas minhas meninas. E ensinar esses dois menininhos aí que não se briga, não encosta em uma mulher.